Oi gente, tudo bem com vocês? Eu nem apareci aqui ontem, né? Mas pra falar que saiu vídeo novo no canal Saudade de Nivel Hard Da Yasmin Santos, fiz cover Então arrasta aqui pra cima, por favor, deixa o like Se inscreve lá no canal, deixa o comentário Tô sendo meio pidão mesmo Mas é porque eu preciso muito de vocês É... os vídeos são super legais A galera tá curtindo bastante Então, pô, não custa nada, né, véi? Se eu não estiver fazendo nada agora, arrasta aí pra cima Ajuda eu, tá bom? Obrigado Se liga que chegou aqui em casa da Heinz, ó Eles tão fazendo uma ação que é da Burger Fest E eles fizeram um lanche novo Juntaram quatro hamburgueiros Conhecidíssimos da cena gastronômica paulistana Olha só Eu já até dei uma mordida aqui, que lanche bom, véi Passaram aqui no mercado, primeiramente eu vou mostrar esse look aqui, véi Que pra você vir no mercado Com esse look aqui Tenho que comprar fralda Que eu vou num chá de bebê de uma amiga minha Eu não sabia que fralda era caro não, véi Eu tava até pensando em ser pai Mas agora... Bom dia nessa segunda maravilhosa É porque tem um clima diferente, né? Parece que... Já tá na hora do Natal, do Ano Novo Algumas coisas Primeiro, eu bati no meu dedo ontem esse dedo aqui Meu amigo, mas isso aqui é árduo pra tomar um banho Mas é árduo pra tomar um banho Outro, eu queria fazer tatuagem Se vocês souberem de tatuadores aqui em São Paulo Ou tatuadores que me acompanham aqui Eu queria muito fazer antes de viajar Porque eu vou pra minha cidade Eu queria fazer alguma coisa nesse braço aqui Aqui tem que ser pros amigos Pra ver se entende o que tá rolando Oh, morena do cabelo comprido Maior que o seu cabelo Só o chipre do seu marido Ai, bebê Pô, vocês lembram disso aqui, véi? Aí eu vou levar lá pra minha cidade, né? Ó Eu pegava isso aqui Quando era a época do Snap ainda Eu pegava e ficava fazendo vários versos de rodeio Aí Acabei de postar um vídeo cantando Oitava dose do Matheus Calan Postei aqui no meu feed Então, acho que é do lado de cá Então clica aí, por favor Vai lá e deixa o like E deixa um comentário, tá bom? Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau